O Portal e TV Belo Jardim veio até o Rumans Aquapark mostrar pra vocês a décima edição do Belo Jardim Motofest Confira a partir de agora A partir de agora A quanto tempo vocês estão à frente desse evento? Como surgiu a ideia? Olha, Ricardinho, o evento em si hoje nós temos a décima edição do Belo Jardim Motofest O Gaviões de Ubituri nasceu na trilha no tempo de Cabeleira em saudosa memória, Milton Miguel e aí nós temos hoje uma média de 17 a 18 anos Agora o Motoclube Gaviões de Ubituri em si essa é a décima edição do Motofest Tendo apoio do comércio local parte também da prefeitura fazendo também essa ajuda na estrutura e a organização aqui mais um ano bem organizado do evento é muito difícil conseguir realizar esse evento com essa maestria que vocês têm? Olha, a dificuldade em si, você fez uma pergunta interessante e muito inteligente porque o Motoclube em si existe uma cultura em que as coisas são todas de graça e isso desde os tempos anteriores até mesmo antes da minha gestão então esse encontro que a gente faz como você está vendo aí de toda a região vários estados como é o caso de Paraíba Paulo Afonso Bahia São Paulo tem gente hoje aqui de São Paulo então se o poder público não ajudar em si a dificuldade é imensa de se realizar um evento porque a gente precisa do poder público e a gente precisa do comércio local porque isso gera empregos temporários mas gera rendas então nós temos o apoio do comércio posto de combustível a rede hoteleira principalmente e a gente tem uma cidade que oferece um potencial turístico desde o artesanato às nossas cachoeiras e isso tem que ser mostrado para o mundo e através de encontros como esses que a gente realiza isso então é preciso o poder público desde vereadores executivo estatual a gente ter isso para que possamos realizar o evento esse foi realizado em apenas 17 dias ano passado não teve o evento devido a pandemia essa seria a 11ª edição e pela pandemia essa está sendo a 10ª edição um evento no local fechado devido ao decreto do governador não é isso? justamente devido ao decreto do governador a gente não pode colocar o evento na rua mas nesse caso se o poder público tivesse nos dado o apoio acho que merecido até nos deu entre aspas né a gente teria realizado na rua porém fechado mas teria sido no centro teria sido no nosso equilíbrio campos ou no parque de eventos mas o ano passado a gente não realizou devido realmente ao processo completo da pandemia agora esse ano trouxemos o evento para o local fechado mas acredito que bem aconchegando e com o sucesso que você está vendo hoje Roberto você como diretor de cultura primeiro evento da gestão Gilvando Estrela agora um evento de rua um evento aberto e vocês aí também dando o apoio total para a realização não é isso? é eu agradecer a você pela oportunidade de poder falar aqui sobre o evento e sobre também a contribuição da gestão ao evento o Motofest o Belo Jardim Motofest ele é um evento que está no calendário do município e aí quando eles conseguiram a aprovação dessa realização o município tem que estar junto é uma obrigação inclusive da gestão de fazer essa parceria até porque faz parte da cultura do município da cultura da região e o evento ele é uma coisa que o Belo Jardim a gente gosta é uma cidade que tem diversos motociclistas participam dos eventos regionais nacionais e o Belo Jardim faz parte desse calendário é um calendário que ele é marcante não só na região no estado de Pernambuco e no Brasil e aí está sendo esse ano aqui no Iumas por uma questão aí de você reduzir o distanciamento mas 2022 com certeza ele vai para a rua e vai ser bem maior do que isso aqui além desse ano outros anos você também veio participar e veio prestigiar o evento agora você está também dando esse apoio você pode falar para as pessoas que estão assistindo a entrevista agora e falar sobre o Motofest e também sobre essa parceria com a prefeitura sim o Motofest ele quando iniciou por coincidência eu era diretor de cultura na época que Andréa Mendonça era secretária de cultura e ali foi uma grande festa foi a primeira vez foi inclusive na Avenida José Mendonça ali de frente à Casa da Alimentação e foi uma festa que virou noite né com uma grande feira de artesanato de tatuagem de gravitagem envolveu muitos artistas da cidade então a intenção vai ser essa que a partir do próximo ano também quando ela puder alcançar e ser um braço maior né do que estar na Avenida aqui dentro de um clube ela traga mais artistas da cidade que possa engrandecer a cultura local e atraia o turista e que esse evento ele seja contribuidor seja parceiro também do desenvolvimento da economia do município Andrieleca você tem várias histórias para contar do Motofest desde o primeiro você participou inclusive tem um fato bem interessante que você quer contar conta a tua história eu acompanho o Motofest aqui de Belo Jardim há vários anos desde quando eu era na Siqueira Campos no pátio de Aventos aqui de Belo Jardim e eu conheci o meu atual esposo no Motofest de 2016 no pátio foi o Motofest que nos uniu né eu acho muito importante falar sobre essa festa porque é uma festa muito atrativa que atrai vários motociclistas do Brasil é uma festa família é uma festa ambiente com a participação de crianças é uma festa que chama a atenção do pessoal da cidade que as pessoas realmente querem participar então eu acho muito interessante que a prefeitura sempre continue dando esse apoio para que a festa continue sendo realizada e que essa tradição nunca morra né não é à toa que o Motofest agora é uma festa que faz parte do calendário da cidade de Belo Jardim né então é uma tradição que nunca deve morrer Juscelene você que é de Arco Verde vindo aqui prestigiar esse evento em Belo Jardim o que você está achando aqui do evento? muito muito orgulhosa porque depois de tanto tempo nós tivemos um evento com as pessoas que podem disponibilizar suas motocicletas independente da cilindrada ou não estão aqui isso é bom porque a gente está vendo aos poucos a epidemia passando e a gente voltando ao normal isso é muito bom para mim que sou da hora da saúde e que sou esposa de Célio do Fala Sério Célio vocês dois vieram aqui ele está correndo para não dar entrevista aqui mas vocês vieram estou prestigiando aqui primeira vez que você vem para esse evento ou você já veio outros anos também? neste evento é a primeira vez Célio não Célio é do On The Rock Célio e ele gosta muito disso não quer aparecer mas eu sou muito orgulhosa do marido da pessoa do professor Célio que todo mundo conhece e estou muito orgulhosa de estar aqui a gente está contigo a noite mais soa a noite Célio Célio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL